É, Brasil e Equador, cheguei no Maracanã, ainda tá de dia, ainda tá claro, cheguei cedo porque eu não queria pegar trânsito, né, eu vim de carro com um amigo meu, e a gente já tá aqui, Brasil e Equador, vazio Maracanã, vazio, tá passando canal 100 no telão, ó lá, o telão mostrando canal 100, esses belos telões do Maracanã agora. Olha o Garrincha, olha o Garrincha, olha o Garrincha, rubro negro Garrincha, olha lá, Maracanã ainda vazio, mas com certeza mais tarde vai tá muito cheio, Brasil e Equador. Toma no cu, Vasco! Toma no cu, Vasco! E aí, oi! É o aquecimento da nossa seleção, dos vestiários de volta na carreira. É o aquecimento da torcida. Não tem jeito, não tem jeito. Só quem sabe fazer ola no Maracanã é a torcida do Flamengo. Inacreditável. Estão tentando, já é a terceira vez que estou tentando e não dá nada. Olha lá, toda errada a ola. Olha lá, só aqui embaixo que ela vem e a outra de cima está toda atrasada. A outra de cima está toda atrasada. A minha torcida do Brasil, pra gente! Seca todo mundo! Seca todo mundo! Vamos ao torcida! Vamos ao jeito da galera! Posso começar por aqui? Posso começar por aqui? Olha lá! É o dia vazio pra torcida da senhora. Ela vai ter que girar no lado direito. E agora joga ela pra vantagem pra cara. Um! Dois! Três! velho na montagem, vai passar! Vai passar! Vai passar! Vai lá em cima! Vai passar! Vai passar! Vai passar! Preparam-se para acelerar, preparam-se para acelerar! Apenas o alguém! Vamos, vamos! Vamos, vamos! 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 Eu quero ver o meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus! Eu quero ver o meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus! Eu quero ver o meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus! Vem, amor! Eu quero ver o meu Deus, meu Deus, meu Deus! São Januário, São Januário, só tem que ser 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL